Bem, os materiais necessários são contas, aqui eu tô usando essas bolinhas aqui que eu encontrei aqui no centro da minha cidade, ela é revestida de camurça, muito linda essa pedra, viu? É uma conta de, eu acho que ela é de resina e ela é coberta com camurça, ela é toda camurçada, ó, essa pedra aqui. É, alfinete, elos, tulipas, essa tulipa pequenininha, corrente, tô usando este modelo de corrente, vou usar também alicates, é, e os elos, né, conforme eu já falei. Bom, primeiro, o que nós iremos fazer? Nós iremos colocar aqui no nosso alfinete a nossa bolinha. Então, primeiro a gente coloca uma tulipa, o acabamento fica muito bonito colocando as tulipas, tá? Eu coloco uma tulipa, coloco uma bolinha, aqui uma conta, e do outro lado aqui eu coloco outra. Olha, ó, dessa maneira, certo? Vou cortar esse excesso aqui de alfinete. E com esse alicate aqui de bico redondo, eu vou fazer aquela voltinha como eu já ensinei nos vídeos anteriores, ó. Eu pego aqui na ponta e vou torcendo, ó. Aí, ela vai ficar a voltinha. Agora, aqui eu vou dar uma ajeitada nela, ó. Eu empurro ela um pouquinho para trás, ela vai ficar um ganchinho. Ó. Vai ficar um ganchinho assim. Certo? Vou fazer isso, é, em várias bolinhas, tá? Então, nós vamos precisar de 11 bolinhas. Então, nós vamos fazer em 11 bolinhas dessas aqui. Eu vou fazer mais uma para vocês verem. Coloco uma tulipa, coloco uma bolinha. Vocês podem usar cristais, vocês podem usar qualquer outro tipo de pedras que vocês tiverem aí. Não precisa ser igual essa minha, né? Que eu não sei se na cidade de vocês vão ter, tá? Esse mesmo modelinho de pedra. Então, qualquer conta que vocês tiverem, podem ser usadas para fazer esse modelo do colar que nós iremos fazer, tá? É um modelo de colar que está na moda, né? Esses colares compridos, com pingentes. Então, vai ser um modelo assim que nós iremos fazer. Então, o que eu coloquei aqui no alfinete? Esse meu alfinete, ele já tem essa voltinha pronta, ó. Ele já vem com uma voltinha pronta. Então, eu coloquei a tulipa, a minha bolinha, né? Coloco minha outra tulipa. Vou cortar essas tulipas aqui, a gente também chama de acabamento, tá? Vou cortar esse excesso de alfinete. E com o meu alicate de bico redondo, eu vou fazer a minha voltinha. Assim. Aí, viro para cá, ajeito e faço. Bom, feito isso, nós vamos unir as nossas bolinhas, tá? Todas que a gente fez aqui. Nós vamos uni-las. Para unir as bolinhas, nós vamos usar os elos. Então, eu vou usar com o auxílio aqui de dois alicates, né? Eu vou usar o elo aqui pra poder unir. Então, eu vou abrir, coloco uma bolinha, coloco a outra e fecho. Pego mais um elo. Vou abrir o elo. Sempre eu abro com esse movimento, tá? Coloco aqui, coloco o outro. Vou fechar. E vou fazer isso com todas as minhas bolinhas. Então, eu vou fazer. Vou unir cinco bolinhas aqui. Ó. Vou unir cinco bolinhas. Eu já tenho cinco aqui unidas. Ó, unir cinco bolinhas. Vou unir mais cinco. Novamente, abro o elo, coloco aqui, passo aqui aonde eu fiz aquela voltinha e fecho. Pronto. Unir as minhas cinco bolinhas de cada lado. Então, eu usei no total aqui dez. Fiz uma a mais, tá? Que nós vamos colocar aqui na ponta. Essa da ponta, nós vamos pegar um elo um pouquinho maior. Um pouquinho maior do que aqueles que a gente usou. Vou abrir. Aí, vou unir. Esse meu... Aonde eu coloquei cinco bolinhas. Coloco esse outro aqui. Tá? E coloco mais essa outra bolinha que tá sozinha. Então, eu vou unir todos os meus pedaços. Assim. O que que eu fiz? Eu uni cinco bolinhas aqui. Uni cinco bolinhas de cá. E uma ficou sozinha aqui. Com um elo grande, eu juntei todas. Agora, nós vamos pegar o nosso... Nossa corrente. E vamos cortar vários pedacinhos para que possamos fazer a franja. O que que eu faço? Eu venho aqui e vou medir mais ou menos o tamanho que eu quero a minha franja. Tá? Eu quero minha franja mais ou menos deste tamanho. Então, eu venho aqui. E corto com esse alicate de corte. Então, vocês vão fazer vários pedacinhos, tá? Vocês vão cortar o tanto que vocês acharem que vai ficar legal a franja de vocês. Vocês querem uma franja bem cheia, vocês vão cortar. Ó. Tá? Então, eu vou cortar, assim, vários pedacinhos. Eu vou juntar todos dentro de um elo. Eu adiantei aqui, ó. Eu já tenho um bocado aqui pronto, ó. Eu cortei seis aqui, ó. Aqui dentro do meu elo já tem seis. Então, eu vou colocar mais esses aqui. Que eu cortei agora. Eu coloco aqui, ó. No meu elo. Tá? Então, vocês vão usar um elo um pouquinho grande também pra colocar todas as franjas de vocês. Nós vamos fazer uma franja aqui para o nosso colar. Ele que é o buraquinho bem pequenininho da minha corrente. Mas, vai dar certo. Aqui, ó. Coloquei. Certo? Ó. Então, assim vai ficar a minha franja, ó. Tem vários pedacinhos aqui. No total, tem oito pedaços. Então, tem oito pedaços aqui para fazer a minha franja. Vou pegar essa bola que ficou aqui na ponta, ó. Que tem cinco de cá, cinco de cá. E nessa ponta, só uma. Vou passar ela aqui também. Dentro do mesmo elo. É aonde vai ficar a minha franja. Vou fechar. Fechando o elo bem fechadinho, ó. Apertando pra lá e pra cá. Esse movimento de vai e vem. Até o elo ficar bem fechadinho. Ó. Tá? Pra não ter perigo de sair. Vai ficar assim, ó. Esse aqui é o pingente do nosso colar, ó. Vai ficar bem legal, né? Agora, nós vamos colocar a corrente... Pra fazer a alça do nosso colar, ó. Então, nós vamos cortar aqui a nossa corrente. Vocês vão medir aí no pescoço de vocês. Tá? O tamanho que vocês querem. O tamanho que eu vou cortar aqui tem mais ou menos trinta centímetros. Vocês vão medir aí, tá? O tamanho que vocês querem. Corta assim dois pedaços. Eu cortei dois pedaços de mais ou menos trinta centímetros. É o tamanho que eu vou querer aqui. Vou pegar um elo pequenininho pra... Para colocar a minha corrente. Abro aqui. Passo aqui na ponta. Passo aqui minha corrente. E vou fechar. Novamente, vou pegar mais um elo e vou colocar a corrente do outro lado. Ó. Passo aqui. E passo aqui... E passo aqui... A ponta da minha correntinha. Que ela é fininha, né? Pronto. Fechei. Aqui na ponta, vocês colocam o fecho. Eu esqueci de pegar o fecho lá na minha... Nas minhas coisas. O fecho ficou lá na outra caixinha. Tá? Então, aqui na ponta, vocês colocam o fecho. Na outra ponta, vocês colocam um elo. Pode colocar um pingentinho aqui na ponta, né? Pra dar um acabamento bem legal. E o nosso colar... Com pingente de franja, está pronto. Esse é o modelinho do nosso colar de hoje. Olha que beleza. Lindo, não? Espero que tenham gostado.